Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fia-te. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que têm direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Na Tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer em todas as ações que eu farei durante esta noite. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fia-te. Vamos contemplar o Livro do Céu, volume 14, do dia 7 de março de 1922. O tema é, as palavras de Jesus estão cheias de verdade e de luz, e levam consigo a substância e a virtude de transmutar a alma na mesma verdade, na mesma luz e no mesmo bem que contém. Luísa falando, estava pensando no que está escrito e dizia entre mim, é realmente Jesus que me fala, ou então é o jogo do inimigo e de mim a fantasia? Então, aqui a Luísa põe em dúvida se realmente era Jesus quem falava com ela, ou se era o inimigo, ou tudo fantasia da cabeça dela. Então, ela sentiu uma dúvida aqui. Aí Jesus vem e diz para ela, minha filha, as minhas palavras estão cheias de verdade e de luz, e levo consigo a substância e a virtude de transmutar a alma na mesma verdade. O que Jesus está dizendo aqui? que as palavras de Jesus são cheias de luz e de vida, e leva junto a substância, a virtude de transformar a alma, transmutar a alma na mesma verdade, tudo aquilo da alma se transformar naquilo que ele fala, na mesma luz e no mesmo bem que contém. e levar a alma na mesma luz e no mesmo bem que essas verdades contém. De modo que a alma não só conhece a verdade, mas sente nela a substância de agir segundo a verdade que conheceu. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que a pessoa, na mesma luz e no mesmo bem que ela contém, de modo que a alma não só... A pessoa que medita o livro do céu, que conhece, que entra para a divina vontade, ela não só conhece essas verdades, que ela leu, meditou o livro do céu, mas ela sente dentro dela uma necessidade, a substância de viver segundo a verdade de tudo aquilo que ela conheceu. Ela não consegue ficar parada, estacionada naquilo que ela viu, que ela conheceu, que ela leu, mas ela quer viver de acordo com o que está escrito ali naquele livro, aquelas verdades que ela conheceu. Além disso, as minhas verdades estão cheias de beleza e de atrativos, de modo que a alma, envolta pela sua beleza, se faz arrebatada por elas. Então, todas essas verdades que Jesus nos fala aqui no livro do céu, elas estão cheias de beleza e de atrativos, de modo que a alma, a pessoa que lê, medita o livro do céu, ela fica envolvida pela sua beleza e se sente arrebatada por elas. Não tem como ela não sentir a vontade de mudar, de transformar e de viver aquilo que ela está meditando, que ela está lendo. Em mim, tudo é ordem, harmonia e beleza. Olha, olha, criei o céu e podia bastar ele sozinho, mas não quis adorná-lo de estrelas, quase cobrindo de beleza para fazer com que o olho humano pudesse gozar mais das obras do seu Criador. Então, o que Jesus está dizendo? Em Deus, tudo é ordem, tudo é harmonia e beleza. Quando Deus criou o céu, ele podia ter criado só o céu, bastava só o céu, não precisava mais nada. Mas não. O que ele quis? Ele quis adorná-lo de estrelas, quase que cobrindo todo o céu de estrela. Para quê? De beleza, para fazer com que o olho humano pudesse gozar das obras do seu Criador, para agradar o homem. Então, Deus quis embelezar ainda mais o céu. Criei a terra e a adornei com tantas plantas e flores. Está vendo? Se a gente vê tantas e tantas variedades de flores no mundo, é maravilhoso. Quanto mais a gente vê, mais a gente fica encantada de ver tantas flores que Deus fez. tantas árvores frutíferas, frutos maravilhosos. É demais, né? Nossa, é muito. Não há nada que eu ache que não tenha o seu ornamento. Certo? Então, tudo está perfeito, não há nada faltando. E se isto é na ordem das coisas criadas, quer dizer, se na criação, né, na natureza, né, Deus fez tudo perfeito, nada está faltando, muito mais nas minhas verdades, que tem a sua sede na minha divindade. Sede ou sede, né? Deus e sede. Tem a sua sede na minha divindade. Então, se na criação da natureza, do mundo, né, do Deus fez tudo perfeito, né, não há nada para completar, está tudo perfeito, muito mais, né, Ele vai fazer, e muito mais nas verdades, né, na sua palavra, naquilo que Ele fala no livro do céu. Porque ela tem toda a sua sede na divindade, e que enquanto parece que chegam à alma, são como raios solares. Então, que enquanto parece que chega à alma, todas essas verdades que Deus está nos falando aqui no livro do céu, quando parece que já chegou à alma, né, que já tocou a alma, a alma no máximo, né, Jesus fala, são como raios solares, que enquanto toca e aquece a terra, mas jamais se separa do centro do sol. E a alma fica tão apaixonada pelas minhas verdades, que lhe é quase impossível, mesmo à custa da própria vida, não pôr em prática as verdades que conheceu. Está vendo? Então, Jesus fala, né, que a pessoa que medita essas verdades do livro do céu, né, não tem como. Ela fica apaixonada, ela quer viver, ela quer colocar em prática na vida dela. É como os raios do sol, que Jesus explica aqui, né, são como os raios solares, quando aquecem, toca a terra, mas jamais se separam do centro, que é o sol, né. O sol, os raios do sol não se separam do sol, estão sempre ligados ao sol. E assim a alma, ela fica tão apaixonada pelas verdades, né, daquilo que ela conhece, as verdades que Deus nos fala através do livro do céu, que é quase impossível, mesmo à custa da própria vida, não pôr em prática a verdade que ela conheceu. Então, ao contrário, quando é o inimigo ou especulações da fantasia que querem falar de verdade, não levam nem luz, nem substância. Então, aqui Jesus diz, né, quando é o contrário, quando é o inimigo, né, que está falando, então é o contrário. O que que acontece? Ela não leva nenhuma luz, nem uma substância, não tem beleza, nem aliciamento, são verdades vazia e sem vida. E a alma não sente a graça de sacrificar-se para praticá-las. Então, quando não é, essas verdades não são de Deus, a alma não sente esse desejo, essa vontade, né, de conhecer, de buscar, de querer praticar aquilo que ela está, que ela está conhecendo, que ela está vivendo, como a gente sente na divina vontade, né. É uma transformação, é uma mudança de vida para quem vive na divina vontade. Não tem como a pessoa não, não querer mudar, né, quem vive na divina vontade. A lição, é, aqui, ó, praticá-la, mas as verdades que Deus Jesus te diz estão cheias de vida e de tudo o que as minhas verdades contém. Por que duvidas? Então, Jesus diz para ela, né, as verdades que ele fala para ela estão cheias de vida e de tudo que as que as verdades, as suas verdades contém. Então, por que ela ainda duvida? E assim também, né, aqui na divina vontade. Ainda tem gente dentro aqui, né, às vezes, da divina vontade, né, que participou ou que aí talvez até participa, não sei, que ainda duvida dessas, dessas verdades que são ditas aqui, né, ainda chega a duvidar. Igual aconteceu, né, agora há pouco tempo, uma irmã nossa saiu do grupo, né, que não, achou que não, que não fosse, que ela estava falando que não fosse verdade de Deus, né, achou que ela estivesse pecando, ofendendo a Deus. Como se aqui a gente ouve as palavras de Jesus e a gente há uma transformação na gente, a gente não consegue mais ser aquilo que a gente é. A gente quer mudar, a gente quer ser melhor, a gente quer fazer aquilo que Jesus está pedindo. É o que Jesus está explicando aqui. Não tem como essas verdades não ser de Deus, não tem como, porque elas provocam uma transformação nas pessoas que buscam essas verdades. Que vim da vontade, reina na minha vontade, via-te. e aí Obrigado.